A gente vai sair com a hora de crepe! Nossa! É o farol que é isso! Tadinha! Começa a fazer um sacrifício cedo, né? Tá com a nojinha? É, é, é... Eu vou ficar roxo! A gente vai sair com a nojinha! Tá igual ao Padre Edmiss, que foi fazer uma mamografia... Tá igual ao Padre Edmiss! Tadinha! 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 Obrigado.